Hoje é seu dia É muito justo Que seja tão especial Toda sua tribo Também concorda E acha super natural A gente quer Tanto bem a você Sua alegria Contagia a todos nós A gente quer Me devolver Parte do que você Traz pra gente Parabéns Parabéns Hoje é o seu anive Saio Parabéns Parabéns Mais uma volta No calendário E você sorria É o que importa Baby, todo dia Ter você presente É a nossa sorte É o que nos faz potentes A gente quer Tanto bem a você Sua inocência Unifica Todos nós A gente quer É me devolver É me devolver Parte do que você Faz com a gente Parabéns Parabéns Hoje é o seu aniversário Parabéns 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 Mais uma volta No calendário Yeah!